Olá, tudo bem? Então gente, vamos para a aula 1 do sexto ano da matéria de matemática e vamos falar hoje sobre frações. Vamos aprender o que é uma fração, o que são frações equivalentes. Então vamos aprender com que o aluno aprenda os conceitos de frações, além de saber fazer operações matemáticas com ela. Roteiro. Primeiro a gente vai saber o que é uma fração, a gente vai ter uma ideia de fração. Depois a gente vai ver os tipos de frações, frações equivalentes, simplificação de frações e, por último, a comparação de frações. Frações é um assunto muito importante que você vai usar muito lá na frente, tá? A questão, outros assuntos mais complexos e, para isso, você vai ter que aprender, agora, antes, bem aprendido, tá? A ideia de fração. Fração é a parte de um todo que foi dividido em partes iguais. Vamos mais um pouquinho adiante. Numericamente, representa-se uma fração como quociente de dois números. Já vou mostrar o exemplo já no próximo slide. E o numerador, que vai ficar em cima, indica quantas partes foram tomadas do todo. E o denominador, que é o de baixo, indica em quantas partes foi dividido o todo. Então tá. Aqui, frações. Dois oitavos, um meio e um quarto. Representação gráfica é essa. A gente tem um círculo. A gente dividiu ela em oito partes. Portanto, o denominador, que é o de baixo, você vai sempre botar o número de partes que foi dividido. Nesse caso, aqui de cima, foi o oito. Então, você bota o denominador embaixo, oito. Tá vendo? Então, quantas partes pintadas tem esse círculo de cima? Duas. Então, portanto, vai ser dois oitavos, porque são duas partes pintadas do total de oito partes, tá? E a gente sempre, fração, vai ser partes divididas igualmente. O círculo foi dividido igualmente em oito partes. Agora, se o círculo quadrado, qualquer coisa, não foi dividida igualmente, então não dá para representar em fração, tá? Ali, a fração. Temos um círculo, dividimos em duas partes. Portanto, o denominador vai ser dois e o numerador, que estava ali, vai ser um, porque a gente só tomou uma parte, que foi a parte pintada azul, tá? Sempre para memorizar, lembre. Numerador vem de nuvem, lembra? A nuvem fica em cima, numerador também, tá? E as frações podem ser escritas de dois modos, tá? Aqui, dois oitavos, pode ser assim, a apresentação normal, ou pode você escrever assim, dois barra oito. É tudo a mesma coisa, tá? Então, aqui um quarto também, a gente está vendo, foi um quadrado, a gente dividiu em quatro partes, e também um círculo. Ambas representam um quarto, tá? Tipos de frações. Existem ao todo uns quatro tipos de frações. Sendo que as principais são a fração própria, própria, que é o meio, seis décimos, ou seja, aquelas frações onde o numerador é menor que o denominador. A gente pode ver que o de cima nunca está sendo maior do que o de baixo. Quando acontece isso, a fração é chamada de fração própria. E a fração imprópria é quando o numerador, que é o de cima, é maior do que o de baixo. Por exemplo, três meios. Quem está embaixo aqui é o dois, e quem está em cima é o três. E como o três é maior do que o dois, portanto, são frações impróprias, tá? Sete quintos, quinze quartos, enfim. E a fração imprópria pode ser convertida em número misto, e o número misto em fração imprópria. Já vou falar aqui na frente. E tem a fração aparente, os cinco quintos. Por quê? Porque se a gente dividir por cinco, tanto em cima como embaixo, simplificar, como eu vou ensinar mais à frente, vai dar um. Oito quartos, se a gente simplificar, vai dar dois, entendeu? Então, sempre que a gente simplificar e der um número inteiro, essa fração vai ser uma fração aparente, tá? Que pode ser escrita tanto em forma de fração, quanto em números inteiros. E tem essas, que são os números mistos. O que é isso? É onde há números inteiros e frações no mesmo número. O que significa? Significa que aqui temos um inteiro na primeira e três quartos. Na segunda, a gente tem sete inteiros e um meio. E na última, a gente tem três inteiros e dois quintos. Assim como eu falei anteriormente, dá para a gente transformar isso em fração imprópria. E a fração imprópria é nisso. Sim, e como eu faço isso? Eu multiplico. Temos um inteiro, tá? Então, você vai multiplicar um vezes quatro e somar com em cima, que vai ser três. Quatro mais três, sete. Aqui, a gente multiplica. Você sempre vai multiplicar o número inteiro pela base e vai somar com o numerador. Sete vezes duas, quatorze. Quatorze mais um, quinze. Então, isso é a mesma coisa. A primeira vai ser a mesma coisa que sete quartos. A segunda vai ser a mesma coisa que quinze e meios. E a última vai ser a mesma coisa que dezessete quintos, tá? Entendeu direitinho? Como também a gente pode transformar as frações impróprias, fazendo o processo inverso. A gente divide, a gente vai tirar sete quartos. Tem quantos inteiros? Tem um inteiro e sobra três. Então, a gente vai escrever daquela outra forma. Um, três quartos. Agora, tem as frações equivalentes. O que é uma fração equivalente? Fração equivalente é toda aquela que representa a mesma parte do todo. Ou seja, um meio. Um meio é a mesma coisa que dois quartos, que é a mesma coisa que quatro oitavos, que é a mesma coisa que cinco décimos. Como assim? Aqui, ó. A gente dividiu em oito partes esse círculo. E dessas oito partes, a gente pegou quatro. E isso é a mesma coisa que a gente pegar um círculo, dividir em quatro partes e pegar duas. Ou então, pegar um círculo, dividir em duas partes e pegar uma. Tá vendo que a parte metade é a mesma em todas? Então, você já sabe. Sempre que você for simplificar uma fração, dividindo sempre em cima e embaixo no mesmo tempo, ou multiplicando em cima e embaixo no mesmo tempo pelo mesmo número, você vai achar a fração equivalente. Por exemplo, um meio. Se eu quiser multiplicar por cinco em cima e embaixo, vai ficar cinco décimos. Se eu tiver dois quartos e quiser multiplicar por dois, vai ficar quatro oitavos. E sempre vai ser a mesma coisa, tá? Isso aí vai ser necessário, às vezes, para a gente, quando a gente tira uma MC, dá a fração, que a gente vai ter que fazer outra parecida. Segue esse método, tá? Outra é igual, com um denominador diferente. E, portanto, também vai mudar o numerador. A simplificação de frações. Para simplificar uma fração, faz aquilo que eu falei já. Dividir tanto o de cima como o de baixo pelo mesmo número e anota o resultado. Por exemplo, 20 e 25 avos. Aí, a gente vai dividir por cinco. Aí, dividindo 20 por cinco, vai dar quatro. Dividindo 25 por cinco, vai dar cinco. 180 por 12. Olha, 180 por 12 é uma fração, é uma fração aparente, porque no final ela vai dar 15. Aí, quando você for simplificar uma fração, você pode tirar logo o MDC, para você simplificar de uma vez só. Ou então, como aqui mais a gente vai mostrar, você pode fazer pelos menores números primos. Por exemplo, 18 e 30, a gente divide por dois. Aí, vai dar 9 e 15. Dá por dois? Não. Vamos para três. Dá por três? Dá. Então, 9 dividido por três dá três. E 15 dividido por três dá cinco. Mas, para você ganhar tempo, você pode fazer tirando o MDC. Então, a gente viu aqui, esses são os processos diretos, tá? E aqui, os processos passo a passo. É bom você começar fazendo assim, para você entender. Mas, depois que você for pegando o jeito, vendo que já dá para dividir por outro número, aí você já vai pulando a etapa para poupar tempo. Comparação de frações. Se duas ou mais frações têm o mesmo denominador, a maior é aquela que tem o numerador maior. Agora, se não tiver o mesmo denominador, o que a gente faz? Igual ao denominador. Simples. Tira o MDC e iguala os denominadores. Por exemplo, 5 quartos e 1 quarto. Quem é maior? 5 quartos. Por quê? Porque 5 é maior que 1. Agora, nesse caso aqui, a gente tem 3 quartos e 2 terços. Quem é maior? Ah, não sei. Então, o que a gente faz? Tira o MMC. MMC de 4, 3 vai dar 12. Aqui do lado, desse lado que é do lado de lá, são as frações equivalentes, que a gente aprendeu já agora. E aí, aplica aquela velha regra. Tira o MMC. O MMC vai ser 12. Aí, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Sempre assim. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. Portanto, 3 quartos vai ser igual a 9 doze avos. 2 terços. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2, 8. Portanto, é 8 doze. Aí, agora a gente compara. Dá para saber. Quem é maior? 8 ou 9? 9. Portanto, 9 doze avos, que é a mesma coisa que 3 quartos, é maior que 2 terços. Conclusão. Nesta aula, aprendemos a ideia de fração, que é uma divisão, né? Que muitas vezes a gente vai ver que dá para... O coeficiente pode ser tanto um número inteiro, como na casa das frações aparentes, quanto pode ser um número decimal. A gente vai ver um pouco mais adiante. Nós vimos os tipos de frações, que são 4. A fração própria, que é aquela quando o numerador é menor do que o denominador. A fração imprópria, que pode ser convertida em número misto, que é quando o numerador é maior do que o denominador. A fração aparente, que é aquela que vai ser um número inteiro. E a fração mista, o número misto, na verdade. O número misto. E pode ser também convertida em fração imprópria. Vimos frações equivalentes, que são frações que têm o denominador diferente, mas representam a mesma área, tá? Como 1 meio e 2 quartos, é toda a mesma coisa. E vimos também como simplificar as frações e como comparar elas, tá? Lembrando, simplificar é só você dividir simultaneamente pelo mesmo número, tanto o de cima como o de baixo. E você vai ter uma fração equivalente, só que mais simples, tá? E sempre que você fizer qualquer conta, simplifique, tá? No final. E aprendemos a comparar as frações. Referências. Estudo Kids. Veja Matemática. Google também. E o Caderno do Futuro de Matemática do 6º ano. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula.